Eu tô muito feliz em chegar a mais um episódio aqui com você dessas histórias que nos inspiram e deixam um pouco mais leve a nossa caminhada como empreendedoras. Mas antes eu quero te lembrar de se inscrever no link que tá aqui na descrição do vídeo pra você fazer parte da comunidade de mulheres empreendedoras do Sebrae e receber todas as semanas conteúdos incríveis que a gente prepara pra você. São e-books, posts, vídeos, podcasts com convidadas super legais pra você aí ouvir no seu dia a dia e com certeza alguma inspiração e alguma orientação você vai ter do Sebrae com as nossas convidadas. E no nosso episódio a gente tem a Maria, empreendedora, proprietária do restaurante Jeito Mineiro. Maria, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu fico feliz e agradeço pelo convite e pela confiança. Ah, então tá bom. A gente tá tentando faz tempo, né, Maria, conversar, que eu tava querendo te levar pra um podcast e agora deu certo o vídeo. A gente tá igual o Guapirra. É. Bom que a gente se encontrou. Maria, o nosso bate-papo é rápido, né, porque é uma série, mas eu queria que você começasse contando um pouquinho pra gente da jornada, Maria, até agora, né, no Jeito Mineiro e por todas as outras coisas que você passou ao longo desse caminho. Muito bem. Bom, eu sou uma coritibanda de coração, né, mas na verdade eu sou do Ceará. Eu costumo dizer que eu sou a Maria do Brasil porque eu saí do Ceará, fui pro Rio de Janeiro e hoje eu tô aqui, né. Então, a minha trajetória desde lá foi uma construção pro que a gente é hoje, né. Eu saí do Ceará muito jovem, tinha 18 anos, assim como todo nordestino, em busca de novas oportunidades, né. Até porque eu morava no interior, num lugarzinho muito pobre e eu tinha esperanças de construir algo maior, né. E fui pro Rio de Janeiro porque Rio de Janeiro e São Paulo são os lugares onde o nordestino mais procura em Rio, né. E eu fui parar no Rio de Janeiro. Lá trabalhei um pouco de tudo, né, e conheci meu marido, que é daqui do interior do Paraná. Era uma grande churrascaria que todo mundo trabalhava, eu e ele, e a gente acabou se conhecendo. Em 98 a gente se casou. E em 2003 ele teve um AVC, bem sério, né, a gente tinha 4 anos de casado. Nesse período eu descobri que tava grávida, primeiro 4 meses dentro de um hospital. E aí foi onde a gente pensou, nossa, como ele ficou com muitas sequelas, eu falei, a gente tem que ficar mais próximo da família, né. Porque ele correu grande risco de não sobreviver ao AVC. No Nordeste eu já não tinha muita gente lá, minha, eu falei, então vamos pra perto da tua família. E aí foi onde a gente veio parar aqui no Paraná. Em Curitiba. Aham. Os primeiros 7 meses a gente ficou em Chopinzinho, que é uma cidadezinha do interior, aqui, próximo a Pato Branco. Eu gosto de falar Pato Branco, a pessoa tem uma referência. É, referência, porque por Chopinzinho muita gente não sabe. Exatamente, né, então acabamos ficando por lá até saber o que a gente queria realmente fazer, né. Porque a gente tinha um pouco de dinheiro que a gente tinha guardado ao longo do tempo. Aí veio eu, meu cunhado, meu marido e um amigo nosso que trabalhava conosco, falou, se vocês forem embora eu quero ir com vocês. Imagino que ele é do sul, lá do Santa Catarina, mas queria vir pra cá. E aí foi onde tudo começou, né, o Jeito Mineiro. Começou por uma necessidade, na verdade, né. Eu falo que todo mundo empreende ou por uma necessidade, ou por um sonho, ou porque errou alguma coisa também, né. Tipo assim, eu tenho que ir de qualquer jeito. A gente veio por necessidade a princípio. Então esse foi o grande trajetório até chegar aqui. E conta do Jeito Mineiro pra gente. Que ano que começou, qual é o tamanho hoje do Jeito Mineiro? O que que é esse restaurante? Como eu te falei, o Jeito Mineiro ele nasceu dessa necessidade, né. Então, em 2008 a gente comprou o Jeito Mineiro. Era um restaurante de uma família, né. Aí o povo falou, o Cearense com o Mineiro, né. O que tem a ver? É que a gente já comprou com esse segmento, né. Já era o Mineiro. Então a gente só mudou o nome pra Jeito Mineiro. E é um restaurante familiar, não deixou de ser, continuou, porque lá tá eu, meu cunhado, meu marido. O nosso sócio já não tá mais, porque ele quis fazer outra coisa na vida, tá morando numa chácara. E o Jeito Mineiro começou assim. Tínhamos ali, em média, 120 pessoas que a gente atendia por dia. E a gente foi trabalhando ao longo do tempo, reinvestindo tudo que entrava, né. Pra que a gente pudesse fazer o restaurante sobreviver, digamos assim, né. Os primeiros dois anos, assim, foi complicado, engraçado. Porque, às vezes, a gente se complica por não dar certo. O nosso deu certo demais. E daí a gente não tinha expertise pra... Administrar. Eu acho que o calcanhar de Aquiles de qualquer empreendedor hoje em dia é liderar pessoas. Esse foi o nosso grande problema. E em um desses momentos a gente pensou assim, vamos abrir mão disso, vamos embora, vamos criar vaca lá em shoppingzinho, junto com a tua mãe, né. Porque a gente tinha todo o know-how da churrascaria, né. Que a gente trabalhou na churrascaria e porcão, então era uma faculdade. Eu trabalhei 8 anos, meu marido 16, nosso outro sócio tinha trabalhado quase 30 anos. Então a gente tinha... Nossa, é super tradicional no Rio de Janeiro, né. Desde qualidade, atendimento, né. Lá é... Produto. Top, aham. E a gente vinha com todo esse conhecimento e pensava assim, vamos chegar e vamos arrebentar. Porque a gente conhece tudo. E os primeiros dois anos a gente estava certo, né. Só que quando começou a crescer, a gente começou a ter os problemas exatamente com a equipe. E foi aí onde a gente estava meio que desanimando ali, né. Falei, poxa vida, foi tanto sonho investido. Tanta coisa investida. E aquilo estava desgastando. Aí um dia eu falei, cara, eu sempre escuto pequenas empresas, grandes negócios, né. Quando eu morava no interior, no Rio de Janeiro... Acordava domingo de manhã e assistia. Pra mim, pra mim, se não ouvisse aquilo, eu não era domingo, né. Ainda hoje, pra mim, é muito... Isso eu faço todos os dias, todos os domingos. E eu falei, cara, hoje eu ouvi falar do Sebrae. Muito engraçado isso. Eu ouvi falar do Sebrae. Será que eles não nos ajudam? Aí eu falei, liguei lá, marquei. E aí eu falei, Sidney, vamos lá, que era meu sócio. Que é meu sócio. E meu cunhado, né. Falei, vamos lá, vamos ver o que acontece. Esse povo consegue ajudar a gente mesmo. Chegamos lá, tarde já, desesperaram a gente até as 18h30. E aí sentamos numa mesa lá, exaurido, né. E aí falamos com a Fernandinha Pizarim, que era consultora na época. Ela falou, então, meninas, ela toda empolgada, né. E aí, meninas, que que o Sebrae pode ajudar vocês, né. Aí eu falei assim, que tal tudo? A gente tá desistindo. E aí foi onde a gente começou a correr atrás do conhecimento. A gente não tinha esse conhecimento. E aí a gente começou a ver que o Jeito Mineiro poderia ser muito mais que só um restaurante que vendia comida. A gente podia ser muito maior. Quando eu digo maior, é na parte de marketing, é na parte de administração, na parte de administração de pessoas. Hoje a gente tem um olhar diferente pro nosso colaborador. Hoje a gente vê eles como parceiro e não mais como só um simples funcionário. Hoje, pra gente, é muito gratificante trabalhar. Pra mim, nos começos era uma tortura. Hoje, pra mim, é muito gratificante. Quando eu vejo as pessoas falarem, ah, eu tenho problema com a equipe. Eu falo, qual o problema das pessoas? É tão fácil quando você tem o conhecimento de como liderar. Então, o Jeito Mineiro veio nessa pegada aí, né. Era um restaurante que era pra gente sobreviver. E hoje, pra gente, é muito maior que só um restaurante. É um estilo de vida. A gente sabe que pode fazer a diferença na vida das pessoas, dos nossos colaboradores. A gente é muito parceiro dos nossos vizinhos. Hoje a gente tem uma rede de empresários ali da região, chamada Rede Empresarial do Centro Histórico, onde a gente se ajuda, onde a grande maioria é de alimentação, né. Onde não há essa concorrência. Todo mundo se ajuda. Então, assim, o Jeito Mineiro nos trouxe pra esse outro patamar de ser empresário de fato e gostar desse tipo. De ser empresário, sabe? De ser empreendedor. De saber que vale a pena você correr atrás dos seus sonhos e transformar isso, né. E transformar pessoas com isso também. Porque eu acho que é muito mais do que só transformar um negócio. Seu negócio impacta de alguma forma positiva, tanto pras pessoas, quanto pra onde você está. porque você acaba também se engajando com o social, né. O Jeito Mineiro hoje é envolvido com bastante ações solidárias, que a gente ajuda desde a prefeitura quando vem com essas ações, desde campanha do agasalho, brinquedo, material escolar. A gente ajuda também na parte quando vem esses eventos de cinema, de não sei o que, as pessoas vão atrás dessa parceria. E a gente também está lá. Um pouquinho, né, irmã? A gente é pequena. Não dá pra fazer muito, mas a gente procura ajudar de uma certa forma pra devolver pra cidade que nos acolhe também um pouco do que é o Jeito Mineiro. Que legal. E o Jeito Mineiro é muito gostoso, né? Vocês devem ter criado essa identidade. Porque o Mineiro é muito cativante, sempre. Eu sei que vocês não são mineiros, né? Compraram o negócio mais assim. Mas eu acho que talvez o destino, né, vai unindo as pessoas e os lugares certos. E eu queria te perguntar uma coisa. Uma dificuldade, assim, que você pudesse colocar como a principal que você teve ao longo desse caminho. Eu acredito que, assim, primeiro, já que a gente está falando aqui de empreendedorismo feminino, pra gente se pontuar e ser respeitada dentro do mundo empresarial, até porque você lida com bastante homens, né? Então, no começo é um pouco complicado, né? Porque eles olham pra você, ah, será que conhece? Será que sabe fazer isso mesmo? Restaurante é algo tão pesado? Isso não é? E você tem que se mostrar. Eu acho que a gente trabalha duas vezes mais. Uma pra mostrar o que você faz e outra pra mostrar o que você é capaz. Mas com o tempo isso vai se diluindo. Então eu acho que essa foi quebrar essa barreira. Acho que a gente está numa caminhada bem de quebrar isso, né? De uma vez. Tá, tá. E depois que você quebra, isso é muito bacana. Porque as pessoas olham pra você e já não veem o sexo. Olha, e a Maria, do jeito mineiro. Ou seja, tirou a mulher, empreender, e é a pessoa e é a empresa. Então isso é muito bacana, quando você rompe essa barreira. Mas eu falo assim, é você nunca se colocar nesse lugar de, ah, eu sou mulher. Porque eu sou mulher, eu não vou conseguir, né? Não, mostra. Mas mostra de fato, sabe? Com resultados. Eu sou muito de resultados. Então naquilo que eu acredito, eu aposto e brigo e vou lá e vai acontecer. Então eu acho que quando as pessoas veem resultados, elas são obrigadas a te respeitar. E aí já não tem mais essa história de mulher ou homem. É competência mesmo, né? Eu aposto muito nisso, na competência. E Maria, aí eu até quero já finalizar te perguntando o seguinte. Se você pudesse eleger um elemento assim, ou uma atitude como empreendedora que foi determinante para o sucesso do seu negócio. Coragem. Coragem de não desistir. E eu acho que quando você fala coragem, é a coragem de romper barreiras, é a coragem de ir lá no Sebrae ou em qualquer outra entidade que seja, bater na porta, entender que você pode falhar sim, que você é frágil sim, que você não sabe tudo sim, e que se você for buscar tudo isso, você se fortalece e pode se consolidar, não importa se é uma empresa de serviços, se é uma empresa de produtos, né? Até porque agora na pandemia a gente criou uma linha de produtos e não é mais só serviço, uma linha de alimentos super congelados, que eu também pensei isso lá em 2015, saiu na pandemia e eu falei assim, e agora? Minha filha, não tem dinheiro, não tem nada, você vai dar réu, você vai pra frente, vamos pra frente, coragem de novo. Não tinha dinheiro? Vamos lá, esse dinheiro tá em algum lugar. Não abriu-se o chão e o dinheiro entrou, tá na mão de alguém, tá na mão de quem? Então vamos procurar esse cara. Ai, que legal. E aí fomos lá, pegamos empréstimo, fizemos o produto acontecer, hoje a gente tá em quase 25 pontos, né, pra uma empresa nova, jovem, no meio de toda essa pandemia. Que na verdade acabou virando um outro negócio dentro do Jeito Mineiro, né? É um outro negócio, não, é um outro negócio com outro CNPJ com outro nome. Ai, que legal. E é isso, é você ter coragem pra... Identificar as oportunidades e agarrar elas, né? E acreditar, se você acredita, não importa o que lá fora diga, sabe? É você acreditar e fazer. Se der errado, ok. Se der certo, ok também, sabe? Mas você testou. Acho que isso que é a parte mais importante. Que legal. Maria, muito obrigada por estar aqui com a gente nesse episódio da nossa série. Eu desejo muito sucesso ao Jeito Mineiro e a todos os negócios que ainda vão surgir a partir dele. E você tem uma história linda de muito sucesso. O Sebré fica muito feliz de ser um super parceiro seu. E não se esqueça que nós estaremos sempre aqui, tá bom? Eu que agradeço pela oportunidade e espero muito que as histórias dessas mulheres que estão contando venham a fortalecer muitas outras que estão com medo de começar. Não tenha medo. Ou se tem medo, vai com medo mesmo. É isso aí, é isso aí. A gente dá conta de tudo, né? Obrigada, Maria. Eu que agradeço. E chegamos ao fim de mais um episódio da nossa série. Pra você receber todos os nossos conteúdos atualizados, não se esqueça, clica no link aqui que tá na descrição do vídeo e venha fazer parte da nossa comunidade de mulheres empreendedoras do Sebrae Paraná, tá bom? Eu te espero aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Amém.